Oi, eu sou o Ricardo. Oi, eu sou a Carol. E esse é o? Veganismo. Veganismo acessível. Olha, saiu junto. Saiu junto. Saiu junto. Vamos fingir que deu tudo certo. Fingir que deu tudo certo. Mas deu, na verdade, né? Estamos vivos, lindos até hoje, é porque deu tudo certo. Bom, gente, passaram alguns dias, né? Algumas turbulências nas nossas vidas. Aconteceu muita coisa nos últimos dias. Minha agenda e a agenda da Carol sempre está muito cheia. A gente é pessoas ocupadas, né? Mesmo a gente não tendo, como se diz, ah, uma agenda muito cheia como certas pessoas, né? Porque as pessoas perguntam pra gente, ah, mas você trabalha com o quê? Eu falo, ah, eu sou linda. Tento integral. Eu trabalho com vontade de morrer, mas tudo bem. Vontade de ser rica. Eu trabalho com vontade de ser rica. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer um apanhado dos assuntos que aconteceram na semana passada, que foram alguns, né? Assim, tipo, não é muita coisa, porque vamos combinar, né? O mundinho vegano, ele não é, sei lá, tipo, um dos dias sobre celebridades. Ele é uma coisa que vai acontecendo e tal, não é uma coisa que acontece todos os dias. Todos os dias acontece alguma coisa. Hoje a gente vai falar de como que... Hoje, como a gente vai falar sobre o que é o veganismo pra gente e como que as pessoas acham que o veganismo transforma as pessoas. Só que não, né? Obviamente, transforma a gente em um pouco, assim, tipo, sei lá, 15, 20% da nossa pessoa, né? Da nossa personalidade, do que a gente é. Mas não é só isso, né? As pessoas têm que entender que você não vira um manjinho, um ser de luz, só porque você é vegano ou vegetariano. Ah, não, pera. Eu fui calonizada, depois que eu me tornei vegana, sim, a fonte são as vozes da minha cabeça. Estou sendo cancelada todos os dias. Sim, cada dia é um cancelamento diferente. Eu acho que seria legal a gente aproveitar o Dia Mundial do Veganismo e explicar um pouco, tá? Esse termo, veganismo, ele foi criado por meados de 1944, por aí, por um grupo de amigos que queriam se identificar. Porque, assim, todos os nomes de todas, eu vou chamar, todos os nomes de movimentos, né? Eles são criados não para se sentir, ah, nós somos superiores. Não. Olha o avião passando no Brasil, olha o Guarulhos, sim. Na rota do avião, legal. Mas a ideia de criar o termo é para você conseguir localizar pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo estilo de vida, a mesma vertente política. Então, a ideia de criar um nome para isso é importante porque você consegue se identificar. Você está na fila do mercado, ah, você é vegana, eu sou. Ah, que legal, eu também sou. Já viramos uma amiga, já fizemos amizades, né? Então, esse termo, ele foi... Ele foi... Ele foi utilizado a primeira vez em meados de 1944 por um grupo de amigos que eu acho que queriam encontrar pessoas que têm a mesma linha de raciocínio, né? E o veganismo, ele não é uma dieta fitness, diferente de todas as informações que você acha na internet, porque se você pegar o seu celular agora e ditar veganismo em qualquer site de busca, vai aparecer trocentos mil pratos de comida, a maioria saudável, né? E vai aparecer também muitas pessoas brancas falando sobre veganismo, né? Então, a gente tem essa impressão de que o veganismo é uma dieta fitness, totopom, estou fazendo errado, então. E que a grande maioria dos representantes dentro do movimento são homens brancos, né? Lembrando que não tem problema nenhum você ser um homem branco. Você pode ser um homem branco, um homem negro, uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher magra, uma mulher gorda, não importa. Pode ser azul, amarela. Enfim, você tem que ter a consciência de classe. É essa a questão que a gente quer implantar aqui junto com o veganismo. Num outro podcast, a gente até explicou o que era o veganismo certinho, não foi, Rica? Já explicamos, e também é um adendo, né? Você pode fazer o que você quiser. E você tem privilégios em determinadas camadas, né? Você simplesmente, se você for um homem branco, você tem que ter consciência dos privilégios e você tem que saber como que você usa esse privilégio. Como você pode utilizar esse privilégio pra ajudar as outras pessoas que não têm privilégio nenhum. Então, aqui a gente quer introduzir um pouco do que aconteceu na semana, né? Eu tô um pouco redundante, porque eu estou com um pouco... Eu tô cansada hoje, amigo. Eu comecei a praticar exercícios físicos para a melhora da saúde, então, tô daquele jeito. Ah, eu ontem eu fiz caminhada, né? Quem me segue no Instagram sabe, quem me conhece sabe. Eu adoro essas caminhadas. Eu fiz uma caminhada maravilhosa ontem. Menina, quase duas horas de caminhada. Meus cambitinhas, eu sou... Eu sou uma pessoa magra, né? Sou uma mulher magrela. Ah, amor, eu faço 12 minutos e tô morrendo. Fiz uma hora e meia. E, bicha, era subindo, subindo e descendo as montanhas. Assim, pra real e oficial, subindo e descendo. Mas, Graciane, se você estiver ouvindo esse podcast, eu sei que você está orgulhosa da gente. Sim. Então, a gente quer que você entenda que veganismo, ele é um movimento político, ele não é uma dieta fitness, mas que é importante você ter uma qualidade de vida. E hoje, gente, eu vou começar, vou deixar você falar, amigo. Vamos começar com o padre que falou que veganismo é pecado. Tô, 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 Paul. Rica, eu quero te perguntar. Veganismo é pecado? Explique. Olha, essa pergunta, ela é... Então, assim, eu não tenho nem palavras para escrever esse tipo de pergunta, porque é uma coisa tão absurda. É uma coisa que, assim, não tem sentido nenhum, né? Não, veganismo não é pecado. Não tem nada na Bíblia que diga que... Bíblia é escrita por homens, inclusive. Que diga, né? Escreva, que esteja lá, sei lá, na época que foi escrita a Bíblia, vocês tiverem conversão muito religiosa, porque eu nem sei em que ano, em que passou essas escrituras que estão na Bíblia ou não. Não tem nada lá. Assim, eu já pesquisei, não tem nada lá falando sobre, né, sobre essa questão de que é pecado ou não. O que acontece? Esse padre, ele se reuniu com um médico e os dois são seguimores. A gente já sabe de quem, né? Do demônio que está na presidência. Piro Liro. Ele mesmo. Não vamos dar palco. Não vamos dar palco. Não vamos dar palco. E eles... Foi uma live de quase uma hora, e eles falando absurdos do veganismo, falando que era uma seita, falando que você vai ficar doente, que os humanos são o topo da cadeia alimentar, e os animais têm que ser submissos mesmo, e eles estão aqui para ser comida para a gente, aquela coisa toda. Aí, o que que rolou, né? Aí, rolou uma comoção na internet. O Alcemar, que é uma pessoa que eu sigo no Instagram, ele me mandou um abaixo-assinado. Assinei o abaixo-assinado. Mandei para a Xuxa. A Xuxa, inclusive, me respondeu no Instagram. Xuxa, eu te amo, cara. Oh, meu Deus! Ah, para quem pode, né? Xuxa, Luísa, Nelson, a gente está me respondendo. Desculpa, querido. Desculpa. A gente tem nossos conflitos com elas, por ser mulheres brancas. Tem uns errinhos ali, a gente sabe muito bem. Mas elas têm a importância delas como influencers e como pessoas da causa animal. Ponto. Sim, eu tenho visto a Xuxa... A superativa, né? Na causa. Sim. Superativa na causa, né? Ela está se desconstruindo. Ela é uma mulher de quase 60 anos. A gente também não pode querer cobrar de uma pessoa de 60 anos que viveu na época doida. A vida inteira. A vida inteira pensando diferente. Então, a gente não pode também querer que uma pessoa de quase 60 anos seja totalmente desconstruída. Enfim, aí rolou o abatecimento. Na época doida, que foi os anos 80, 90. Porque, gente, era insano. Era insano, né? Aquela década. Amiga, ela... Eu fiz um pouco de parte e, meu... Tá louco. Gente, vocês não têm noção do que eram os programas de TV. Não, a banheira do Gugu já disse tudo. Não, a banheira... A banheira... Senhor... A banheira, as vossarinas dançando semi-nua, sabe? Lá naquele... Sim. Sábado, um sertanejo dentro da taça, lembra? De camiseta branca. Só mostrando o peito. Cara, eu lembro! Meu Deus do céu! Gente, sério. Né? Então, a gente... Enfim. Eu e você, a gente não é totalmente desconstruído. A gente aprende várias coisas. Todos os dias. Ou até a gente até... Enfim, esse podcast, ele vai desviando dos assuntos. Mas, pra vocês entenderem. Que eu e Carol, a gente vai se desconstruindo... A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente vai se desconstruindo durante o dia. A gente vai aprendendo coisas novas. Eu até mandei um post pra Carol falando sobre capacitismo. Sobre palavras que a gente não pode mais usar. Que pega feio, pega mal pras pessoas. Sim. Enfim. E eu era super leiga. Não tenho vergonha de falar, não. Sabe? Eu comecei a abrir. Graças a você e aos meus seguidores. Que me mandaram essas informações. Porque era algo que eu não tinha noção, né? Mas foca na missão que a gente conta muito de assunto. Vamos lá. Sim. E aí você mandou pra Xuxa. Ela te respondeu. Mandei pra Xuxa. Ela não me respondeu sobre o baixo assinado. Enfim. Mas aí o meu post, ele teve bastante likes. Lá no post da Xuxa. Falando sobre o padre. E nesse meio tempo. Foi muito engraçado. Porque eu acabei conhecendo um padre. Que é vegano. Um padre católico. Vegano. Olha que coisa louca. Eu não lembro o nome dele agora. Eu adoro o dele. Então, se alguém quiser, eu mando. Devo estar aqui nos meus seguidores do Instagram. Mas ele é um padre vegano. Ele tem até um livro falando sobre animais e veganismo. Achei incrível. É Paulo César o nome dele, amigo. Paulo César. Mas se jogar padre... Paulo César. Isso, amiga. Obrigado. Ele é maravilhoso. Ele faz uns pães de fermentação natural. Que eu fico babando. Sim. E aí, assim. Aí, esse assunto meio que morreu. A gente descobriu que o padre... Ele era esse outro padre, né? Não um padre vegano. Ele é uma pessoa que... Ele não vive a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é amor. É compaixão. E ele é uma pessoa que... Não prega isso. E ele é o tipo de pessoa que ataca veganos nos stories dele. Ele posta, tipo... Ah, e vocês viram... O que você acha sobre veganismo? Aí ele coloca, tipo... Uma imagem de um churrasco, assim... De fundo. Nos stories lá do Instagram. E, tipo... Faz umas montagens meio toscas falando sobre veganismo. Enfim. Esse foi o assunto do padre. Mas, resumindo, gente. É isso. Ele é um padre bolsonarista. O que não faz muito sentido, né? É a mesma coisa que ser um gay homofóbico. E aí, o que acontece? Foi isso que aconteceu. E todo mundo ficou meio que comovido. E o assunto morreu. Porque as coisas lá na internet estão assim, né? Dois, três dias. É o pico. Todo mundo fala. E depois morre o assunto, né? A gente só está trazendo esse assunto aqui de novo. Porque... Porque a religião... Ela é muito debatida também pela questão de... Sei lá. Ai. Vocês estão falando sobre a religião afro-brasileira. Ou africana. Que... Enfim. Né? Mas, assim... Ah, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa totalmente diferente, né? Diga, amiga. É, e quero deixar claro que nós não estamos atacando o catolicismo, tá? Assim como não se deve atacar as religiões de matrizes africanas, a gente deve atacar a prática da exploração animal. Porque, assim, não adianta nada você ser uma pessoa limba e plena. Esculhambando as religiões de matrizes africanas na internet, totapalm, porque eles fazem sacrifício animal. Isso é muito errado. Mas estar lá no Natal, ano novo, na ceia de Natal, com aquele pirulimbo, também é um sacrifício religioso, né? Então, quando você é contra só a exploração animal da religião matriz africana, isso pode, sim, ser enquadrado como racismo. Porque se você é contra um, você é contra todos. Então, tomem muito cuidado na hora de falar sobre isso, porque racismo é crime e é muito errado, tá? Não é, ah, e só porque é crime. Não, gente, é errado, tá? Não é só porque é crime que você não faz porque é crime. Gente, tem que ter a noção de entender o quão errado é o racismo e a reparação histórica que devemos, né? Quer dizer, enfim, então, amigo, voltando só uma ressalva sobre esse padre, que não é o padre vegano, é outro padre, eu vi lá os stories da carne, vi ele falando sobre veganismo, aí eu vi ele respondendo perguntas. Aí eu tava bem linda e plena sentada, de shortinhos curtos no meu sofá, assistindo TV, mexendo no celular, aí tá lá, padres, é short, você é tecado? Ele é, eu, que bom, graças a Deus, vão pro inferno, quando encontro vocês lá, alguém leva a breja, eu vou levar um suspeitinho vegano, a gente aproveita. Gloria Groover, por favor, amiga, vem cantar com a gente, a Pabllo também, tutapal. E é isso, eu fiquei chocadíssima. Então esse foi um pouco de resuminho, lembrando que não existe uma religião 100% vegana, não existe uma religião que fale sobre veganismo, tá? Pode ter passagens em algumas religiões ou algumas religiões que dão a entender, mas não existe palavra veganismo em nenhum livro sagrado de nenhuma religião. Eu mesma sigo uma religião, a Wicca, e a Wicca foi o que me aproximou do veganismo, o que me aproximou do veganismo, a Wicca, e a Wicca foi o que me aproximou do veganismo. Olha o avião. Toda vez que passar o avião, vocês vão ver falando, olha o avião. Olha o avião que tá vindo. E acho que às 16 horas passa um cargueiro, é muito... Mano, treine tudo, é bizarro. Ah, louca. Eu gosto daquele. Ai, desculpa, eu ia falar uma coisa. Olha a Dilma chegando. Olha a Dilma caindo. Saudades. Inclusive saudades. Inclusive saudades. Né? Vou chorar um pouco aqui no canto. A Sousa de Saudade já tá do vampirão, mano. Que assumiu que era o golpe. Eu vou parar de dizer, a gente vai vir falar de política qualquer dia desses. Né? Porque política e religião, você discute sim, pelo amor de todos os deuses. E aí, eu tenho essa religião, eu sigo a religião Wicca, e ela vê que ela não fala sobre o veganismo. Ela fala sobre amar a terra, os seres viventes na terra. E isso me linkou, eu linkei com o veganismo. Tanto que não é uma religião vegana. Então, você pode ser espírita, kardecista, umbanda, candomblé, sei lá, tipo, evangélico, cristão, católico, apostólico, romano, não sei. E você pode ser vegano. Você pode ser ateu, agnóstico e ser vegano também. Porque não tem uma restrição de religião. E essa questão de ser pecado, eu acho que é muita questão pessoal. E como o Rica já deixou claro esse padre, ele é completamente close, errado, né? Tipo, não vale a pena. Segue o padre vegano, segue o padre Júlio Lancelotti, que é outro amorzinho do meu coração. E eu nem sou católica, né, gente? Eu sigo essa galera porque eu acho bacana. Então, lembrando que não é a crítica à religião, e sim a fala, né? E esse médico, amigo, esse médico. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Porque, ih, Maria. Olha aí, eu só começo a falar aqui. O que tem de profissional que fala mal de veganismo por axiologia? Porque não existe um estudo científico que comprove que a alimentação vegetal causa algum tipo de doença. É normal a gente ter deficiência de vitaminas alimentares que faltam na nossa alimentação, como a B12, por exemplo. Que tem na carne, sim. Mas por que a carne tem B12? Porque o animal, ele recebe uma suplementação sintética. Ou seja, vamos pensar assim, ó. Ah, eu tenho que comer carne para ter B12. Eu garanto que você já ouviu isso. Aí você pensa assim, ó. Eu tenho que comer carne para ter a B12. Porém, o animal, ele é suplementado sinteticamente. Gente, então, é só você trocar a suplementação sintética com um cadáver pela suplementação sintética. Ai, Carol, mas não fica mais caro, não fica mais isso, não fica... Meu, a gente economiza muito na questão de produtos, que hoje é muito mais acessível. Na questão de alimentação, que você pode ir no fim de feira, na xepa. Em outros fatores. E suplementação, gente, não é só para quem não come carne, para quem é vegano, né? Já há estudos que comprovam que 50% dos vegetarianos podem ter deficiência de B12. E 40% dos ornivros têm. Mas sabe por que? Só nós, veganos e vegetarianos, falando sobre isso? Porque ninguém vai fazer exame. Quando você come carne, você vai lá fazer exame de B12 para ver se está ok. E não faz. Aí, quando tu vai fazer, tu para de comer carne hoje, faz amanhã. Taca B12 iguais na venda. Meu filho, lá no chão, chão, chão. Você fala, meu Deus. Meu Deus, minha B12 está baixa. Mas é porque você já era um ser humano com deficiência, né? Então, essa visão médica de falar que você precisa da carne para isso ou para aquilo é muito ultrapassada. Já tem a página Médicos Vegetarianos. Tem o nutrólogo, o doutor Eric Slawich. Tem o pediatra vegano. Que trazem uma abordagem muito incrível. E eles dão o CRM para o jogo. Eles botam o CRM dele. Que eu vejo muito médico falando muitas das neiras na internet. Mas ele não coloca o CRM dele, né? É CRM que fala. Isso, CRM, CRM. Tome muito cuidado com as informações e da onde você... Ah, você esqueceu a palavra? Absorve. É isso. Como que você vê em 2021? Como que você sente que o veganismo... Como você sente em que direção que o veganismo está tomando? Dia 1º de novembro, para quem não sabe, foi o dia do veganismo. Comemorado no mundo inteiro, né? Dia mundial do veganismo. Você sente que o veganismo está indo em uma direção boa ou ruim? Ou você acha que ele está indo em um lugar neutro? E a gente não sabe muito bem para onde ele está indo. Olha, eu ainda acho que ele está neutro. Porque, como eu falei no início, se você joga veganismo no Google, você acha pessoas brancas falando sobre veganismo, principalmente homens e receitas fitness, né? Então, ainda existe o mito de que o veganismo é saudável, o veganismo é caro, é só para a elite, etc. Mas, em contrapartida, dentro dos movimentos sociais, a gente fala mais sobre veganismo, né? A inclusão do pobre dentro do veganismo, a popularização real e oficial do veganismo, que é dentro das periferias, que é o arroz e feijão. Tem uma página que eu gosto muito, 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 que é a favela orgânica. Ela não é vegana. Eu acho que ela não é, não sei, eu posso estar falando besteira. Mas, ela ensina receitas com casca, receitas vegetais. E isso é muito importante dentro da favela no Rio de Janeiro, né? Então, a gente precisa falar sobre... É igual, se eu perguntar quem é... Ah, eu não quero citar nome aqui. Mas, se eu falar assim... Ah, me fala um influenciador que você conhece ou uma pessoa que você conhece que é vegana, que está nas mídias. A pessoa vai citar um homem branco. Mas, tem a Angela Davis, por exemplo, que é uma professora, ela é filósofa, ela é socialista, ela é uma mulher negra, que fala sobre o feminismo, que fala sobre a classe operária. E muita gente não conhece o trabalho dela. Sim. Faca, eu fiz um post... Ah, eu já falo do post. O post polêmico, o post de engajamento. Eu fiz um post no Instagram falando exatamente sobre isso, né? Que a gente conhece homens brancos, mas a gente não conhece a Sandra do Papa Capim, a Sandra Guimarães. Ela não tem mais a rede social, mas se você jogar o Papa Capim, você acha o blog dela, que é incrível. Porque roubaram as redes sociais, o Instagram dela, e ela desistiu, falou que não queria mais. Invejo. Tem a Sabrina Fernandes, que é do Tese Onze, que fala sobre isso. E tem várias outras mulheres, entendeu? Tem a Thalita Xavier, que é uma mulher incrível, que fala sobre veganismo. Só que as pessoas continuam dando palco para pessoas brancas, classe média alta, geralmente que tem mais dinheiro para dar engajamento também. Eu até entendo. A bolha das pessoas é assim, né? Eu estava reclamando sobre isso hoje, né? Que eu vou ouvir música no YouTube e eu ouço muito K-pop. Eu sempre falo de BTS. Porque todo episódio eu dou um jeito de falar de BTS aqui. E aí eu estava ouvindo o Super Combo. Opa, falhou. Eu estava ouvindo o Super Combo e aí eu ouvi Fresa, que eu sou emo. Sorry. E aí eu ouvi uma Evanescence e aí deixei tocar. E a próxima música, ele já voltou para o K-pop de novo. Então as redes sociais, elas nos fecham numa bolha que se a gente não for atrás, a gente fica naquilo e só aquilo e conhece só coisa daquele tipo e não aprende outras coisas diferentes, né? Então é muito importante. Rika, agora eu devolvo a pergunta. Nesse dia mundial do veganismo que passou, você acha que o veganismo ele está avançando, ele está regredindo ou ele está neutro? Eu acho que ele está avançando. Por quê? Eu e você, a gente não tem tantos seguidores assim, como os outros influenciadores que seguem uma outra linha do veganismo, infelizmente, que é o veganismo liberal. Porém, a gente atinge muita gente e a gente influencia muita gente, né? Para o bem. Somos influenciadores do bem. E eu acredito que essa mudança, ela vem já gradativamente, ela vai continuando, ela vai indo e ela influencia também empresas, não só pessoas, né? Não só... Influencia empresas também. A gente acaba influenciando empresas. A gente acaba, querendo ou não, o consumidor, ele tem um poder muito grande. E a gente, quando a gente fala, ó, empresa, então, a gente não vai consumir isso aí de você não, porque você, né, não está fazendo legal. Ou você testa animais e a gente não quer. Ou é quando a gente, assim, por exemplo, a Fugini da vida, por exemplo. Para mim, a Fugini daqui, sei lá, não sei. Estou viajando, posso estar, né, delirando. Mas pode ser que, sei lá, ano que vem a Fugini seja 100% vegana. Por que não? A Cepera também, né, que está no caminho. A Cepera, hashtag public. Inclusive, Marcas, se vocês quiserem, vai te dar a cena, a gente vai te dar a cena. E eu acredito que o veganismo, ele está crescendo muito. As pessoas estão falando muito sobre o veganismo. O veganismo está em todas as esferas. Podcast, YouTube, TV aberta, né? Então, assim, eu acho que está crescendo. E tem muita gente grande falando sobre o veganismo. Então, eu acho que o veganismo tem tudo para daqui 10, 15 anos. A gente está numa ditadura vegana. Ai, eu super apoio. Estaria na linha de frente, todo pouco. Carcetete, você te pega na mão. Mentira, a gente está brincando. A gente entende que a ditadura foi péssima. E que não deve ser a gente estar brincando. A gente tem que sempre retificar as coisas, porque o povo lê muito a sério o que a gente fala. Eu explico, amigo. Porque para tudo ser cancelado, meu amor, basta só esquecer de botar a vírgula, né? Ai, mas eu estou querendo ser cancelado. E se você botar uma vírgula para quem é dislexica, vou te cancelar. Vou inventar uma fake news sobre você. Inventa, para eu ganhar seguidores. Gente, eu não aguento mais esperar chegar nos 10 mil. Eu preciso de 500 seguidores. Comprar, é super baratinho. Não, mentira. 500 seguidores da Logo Eu, Vegana Pobre, que me seguirem, vão ganhar alguma coisa. A gratidão é eterna, né? Porque tu é vegano rica só no nome, né, amigo? Porque aí, embora fora do país, aí que você quer a síndrome do vira-lata bate grande. A gente acha que você é super rica. Só que, não, não quer dizer, não sei. Eu tenho cara de rica. Isso que é bom, né? Que eu fico imaginando. Eu não imaginário. Eu jogo pro lúdico. Tem gente que acha que o Logo Eu, Vegana Pobre, o Vegana Pobre é para ganhar like. Eu adoraria ser, tipo, classe média e ter um perfil de veganismo pobre. Porque o que a gente mais vê de veganismo popular, veganismo não sei o que. Remete a coisa barata, a coisa simples. Às vezes, eu entro leite de amêndoas na minha cidade por 22 reais. Eu acho super barato, tudopão. Então, é comum das pessoas acharem que é furada, que é não sei o que. Ou contrapartida, né? De achar que o fato de você ter eu comendo um pratinho ali bem simples. Ai, mas tá faltando verde aí. Ai, mas eu colocaria tal coisa porque vai faltar proteína e você tem que comer mirtilo. E você tem que comer nananã. Isso me irrita um pouco, né? Ah, louca. Então, tomem cuidado com as informações e de onde você pega informações dentro do movimento. Porque pode ter informação errada. Tem várias fake news sobre veganismo e tal. Então, eu acho muito importante. Amigo, eu acho que a gente deveria falar sobre ela. Ela é quem? O Isamel. Ai, meu Deus. Quer falar sobre ela agora? Então, é, vamos falar. A Luiz Amel, ela já teve várias closes errados, assim, sabe? Quando rolou essa questão de criminalizar somente as religiões de matrizes africanas. Esqueceram do resto. Ela estava envolvida. E eu entendo que... Eu não quero passar pano pra ela, tá, gente? Não quero passar pano longe de mim tal coisa. Mas eu entendo que a bolha dela é diferente da minha. E a gente sempre teve essa visão antigamente. De que a informação chega pro rico e depois chega pro pobre. E aí, a impressão que dava é que o rico, ele tinha super informação. Só que, às vezes, eles pegam a informação e limpam a bunda com ela, né? Nem lê. Enfim. Desculpa, eu sou assim, é meu jeitinho. E, então, a gente acha que... Quer dizer, isso não acontece mais, né? A gente vê uns perfis mais populares, muito mais politizados do que perfis de pessoas brancas. Classe média alta, né? A galera fala sobre a política, fala sobre a fome. Não tem medo de colocar a sua opinião fora Bolsonaro. Hashtag ele não. Aqui nós dois somos essa hashtag ele não. Então, se você é a favor do birulino, meu anjo, você não tem roupa pra vestir aqui, tá, 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 tá. Então, a gente precisa de pessoas que se posicionam. Mas eu entendo a importância dela, o trabalho que ela faz de resgate. E, recentemente, ela passou por uma situação muito ruim. E eu, como mulher, eu lhe solidarizo, sim. Eu entendo o quanto ela sofre. E ela vem sofrendo ataques. Porque todas as notas que saíram sobre ela nos últimos, sei lá, 15 dias, você pode ter certeza que é obra de ex-marido pagando repórteres. Então, fiquem cientes disso. Já me chegaram e falaram assim, nossa, você viu que a Luísa Mel roubou um cachorro da vizinha dela? Nossa, você viu que a Luísa Mel está saindo com fulano e tal? Eu falo, gente, isso é fake news, tá? A gente tem que ter uma noção. Então, eu entendo a importância dela com o Instituto Luísa Mel. Respeito muito o trabalho dela. Eu tenho visto, assim como eu tenho visto a Xuxa de uma forma diferente, né? Eu acho que as pessoas, elas passam pelas coisas assim, a gente amadurece. Então, eu acho importante citar ela aqui, né? Porque ela foi uma das primeiras a falar sobre a questão animal nas mídias. Ela alcança artistas que eu não alcançaria, você não alcançaria, saca? Então, a gente tem que entender que ela é uma mulher, né? Ela é uma mulher branca? É. Uma mulher que tem dinheiro? É. Mas ela ainda é uma mulher, saca? Eu, Carol, sabe? Pode ser muito errado o que eu vou dizer agora. Muita gente pode discordar. Mas entre dar palco para o homem branco despolitizado e dar palco para uma mulher que resgata animais, que tem um instituto gigantesco, que faz isso com pessoas profissionais, que faz adoção assistida, responsável, que tem entrevista, eu prefiro mil vezes dar palco a ela e dar voz a ela. Não sei se você concorda comigo. Ah, concordo plenamente. Assim, não é querendo passar pano, porque eu acho que todo mundo erra, tá? Ah, e eu não vi nenhuma atitude da Luísa que não seja digna de uma segunda chance ou digna de, amiga, vamos se desconstruir aí, eu sei que você vive numa bolha diferente da minha, você é uma mulher branca rica, que, querendo ou não, é famosa, todo mundo te conhece, você continua sendo uma mulher, teve agressão no corpo dela em relação ao médico e ao ex-marido que paga jornalistas para falar mal dela. Enfim, assim, eu me solidarizo muito com a Luísa, tudo que ela está passando. Ela está muito feliz agora, graças a Deus. Porque, assim, a Luísa é feliz, o instituto dela fica feliz também, ela consegue trabalhar, resgatar os animais, enfim. É o trabalho que a gente gosta de ver, né? É um trabalho bonito de se ver. Mas eu acredito que tudo que ela tenha cometido no passado, o que ela vai cometer futuramente, eu não acredito que, por exemplo, a Luísa vai agredir alguém como o macho que agrediu a ex-namorada, sabe? Sim. Então, são coisas que dá pra gente falar assim, amiga, vou pegar sua mão aqui e vou te explicar um pouquinho, sabe? Por mais que a gente não tem essa obrigação, né? Eu só te interrompendo por um segundo. A gente não tem a obrigação de pegar pessoas brancas, classe média alta, homem branco, classe média alta e explicar o que é consciência de classe, porque eu acho que essa pessoa, se ela sabe ler e escrever, está nas redes sociais, ela tem acesso à informação. Mas, muitas vezes, a gente tem que entender que a didática ainda é o caminho, né? E atacar, às vezes, é necessário atacar, sabe? Às vezes, é necessário fazer um post dando uma porrada mesmo. E, às vezes, é necessário você sentar com a pessoa e conversar e dialogar e indagar e etc. Fala. Não, e só pra finalizar, eu acredito muito que a Luísa é uma pessoa que, como a Xuxa, está se desconstruindo. Ela, enfim, eu acho que eu acredito que ela também está se cercando de pessoas que são desconstruídas também. Pessoas, até mesmo do Instituto, né? Acredito também que ensinam ela coisas sobre a vida, sobre, enfim, questão de recorte social, essas coisas todas. E ela é uma pessoa, querendo ou não, ela é acessível. Porque, assim, todas as vezes que eu mandei mensagem pra ela, ela me respondia. Então, assim, eu acho que, mesmo se ela acontecer algum deslize, ela tem alguém falando comigo. Rafael? Não, é a irmãzinha. Ela está querendo subir no meu colo. Acredito que se tiver algum deslize futuramente, sei lá, quando ela acontecer alguma coisa, eu simplesmente mandar uma mensagem pra ela. Ela fala, ó, Luísa, não achei legal isso. Eu acho que a gente pode ir pro outro caminho. Mas eu não vou cancelar a mulher, assim, pra sempre. Só por causa de um erro, eu posso errar. Pode ser que tenha um tweet meu de 2019, 2009, sendo, sei lá, tipo, tosco. Sendo, sei lá, um pouco racista. Eu acho que todo mundo erra e todo mundo, enfim, está aí pra se construir, né? Então, eu sempre defendo a linha de que todos somos racistas, homofóbicos e machistas. Porque a gente cresceu em uma sociedade que é assim. Ai, eu não sou. Você é. É a mesma coisa que você fala assim. Ai, eu não minto. Você mente. Você pode mentir coisas absurdas ou você pode mentir coisas pequenas. Mas mentira é mentira, né? Então, nós somos pessoas racistas, gordofóbicas, homofóbicas, transfóbicas. Sim, só que umas estão em desconstrução e as outras não, né? Tem gente que está começando a desconstrução agora. Tem gente que já está se desconstruindo há muito tempo. Mas quando você entende o que você é, você consegue começar a identificar o erro. É igual hoje eu estava falando com o Rica. Eu não lembro o que era alguma coisa sobre capacitismo. E eu fiz uma citação bem preconceituosa. E automaticamente eu já me corrigi em seguida. E eu acho que isso é importante. A gente tem que ter noção que a palavra tem poder. Ela machuca. Ela pode, assim como ela pode incentivar, ela pode magoar. Olha o Caterapia em dia, como eu sou boa, amigo. Mas eu acredito que o movimento vegano, ele não te transforma numa pessoa, um namastê, uma pessoa saudável, uma pessoa evoluída, uma pessoa elevada. Que só morrer que já reencarna, porque não precisa evoluir. Não. Existem pessoas de diversos estilos. Pessoas boas, pessoas ruins. Homem agressor. Mulheres que reproduzem machismo. Que são homofóbicas. Existem várias pessoas. E existem muitas pessoas boas também. Então o que eu quero que você entenda é que se você está ouvindo agora e você está em transição, você vai entrar dentro de um movimento que já existe há muito tempo e que é composto por pessoas. O movimento vegano, ele nunca vai ser racista, machista, homofóbico ou ter qualquer tipo de preconceito. Já as pessoas que fazem parte desse movimento, sim. E é isso que você tem que entender. Porque muitas vezes a pessoa, ah, eu não sou vegana porque um dia eu estava andando na rua e um vegano pisou no meu pé. Olha que absurdo, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Eu deixei de ser vegano porque um vegano foi grosso comigo. Meu, vai ter vegano que vai ser grosso com você. Vai ter vegano que vai ser super legal. Vai ter gente que vai fazer amizade, que a gente vai odiar. Você vai chegar na rodinha de amiga e vai falar da pessoa, sabe? Isso é normal. Isso é normal. Isso faz parte da socialização. Nós vivemos em sociedade. A gente não vai gostar de todo mundo. E utilizando uma citação que muitos evangélicos utilizam, nem Jesus agradou a todos. Então, entenda que você vai entrar dentro de um movimento e que vão ter pessoas boas e ruins. E que o fato de ter pessoas boas e ruins não é um motivo para você falar ai, deixei de ser vegano. E sabe o que eu tenho percebido bastante, amigo? Que a gente precisa falar sobre o racismo dentro do movimento vegano trazendo pessoas negras para falar. Porque eu conheço amigos meus que são pessoas pretas e que não se denominam veganas porque dentro do movimento já sofreram muito racismo. E isso é mais comum do que parece. Eu julgo eles? Não. Eu entendo. Então, a gente precisa entender que dentro do movimento vai existir sim. e que o fato de você se tornar vegano, você não é a pessoa melhor. Eu passei por uma situação extremamente desconfortável. Eu comecei a namorar com um cara vegano. Eu namorava com esse cara. A gente já estava um bom tempo. A gente já se conhecia há muito tempo através das redes sociais e pessoalmente. E ele tentou abusar de mim sexualmente. E ele era meu namorado e eu uma pessoa vegana. Saca? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção dentro do movimento e entender que você é um ser humano com falhas. E que você está gostando de ser uma pessoa melhor. É igual o post que eu repostei. Eu vi muita gente postando pessoas veganas que são famosas. Algo assim. Não lembro agora. Mas eram personalidades do passado. Vegetarianos e veganos. Aí incluíram o Gandhi. Aí eu repostei. Falei assim. Gente, então o Gandhi era pedófilo e racista. Ele dormia com meninas menores de 18 anos. E ele morou um tempo na África do Sul. Ele era indiano. Ele era indiano. Porque ele já faleceu. Mas ele... Teve um texto. Uma frase que ele disse. Que os pretos africanos eram realmente uma raça abaixo dos brancos. E eles deveriam ser mesmo escravizados. Aí você pensa. Oi? O quê? E muita gente não sabe. É igual... Ah, então. Não é porque ele era vegetariano ou dizia ser vegetariano que ele era uma pessoa... Um ser de luz. Uma pessoa boa. Mas é bem assim, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque recentemente, eu e o Rica, a gente expõe muitas pessoas dentro do movimento. Porque se você vê uma incoerência de alguém, as pessoas acham que você tem que... Não, não tem nada a ver com você. Não é da sua vida. Não se diz respeito. E você não tem que falar nada. E quando você fala, as pessoas criticam sim. Porque geralmente essas pessoas têm muitos seguidores. E acontece muito de eu, particularmente, ouvir... Ah, mas você não acha que isso não é problema seu? Ou você não acha que isso a pessoa tem que resolver com a justiça? Ou você... Ah, e o que você tem a ver com isso? Gente, eu acredito que... Se a gente não apontar incoerências dentro do movimento, assim como eu mesma, erro. E muita gente chega e fala, Carol, não concordo com o que você falou. Por causa disso e disse disso. Se a pessoa não for bolsonarista, não for liberal, eu consigo trocar uma ideia de boa. Eu consigo entender. Tanto que eu tinha falas que eram extremamente preconceituosas com pessoas deficientes, que eu não tinha essa noção. E um dia, uma seguidora me questionou. Só que ela não soube questionar. Ela foi um pouco agressiva e isso me incomodou um pouco. Mas mesmo brava com a forma como ela me abordou, eu fui atrás. E o Gui foi uma das pessoas que me ajudou. Então nós temos sempre que tentar ser pessoas melhores, sim. Porém, entender que nós temos falhas e que nós vamos errar. Eu acho que é isso. Foi uma fala muito boa. Eu gostei muito do episódio de hoje. E se você tem temas ou se você já passou por algum tipo de situação, como agressão contra a mulher, racismo, dentro do movimento vegano ou fora, e queira compartilhar com a gente, fica à vontade. Rica, a gente tem um e-mail, não é? A gente tem um e-mail. É veganismacessívelbr.com. Você pode mandar dicas, sugestões, temas, parcerias. A gente está precisando de parcerias, tá? Porque a gente não recebe absolutamente nada. Pelo trabalho de base que a gente faz nas nossas redes sociais e aqui no podcast. Então se você quiser patrocinar a gente, tanto com uma graminha simbólica para a gente comer um lance, ou você também pode patrocinar com produtos e a gente faz a publi aqui. Enfim, fica a critério de vocês. Manda lá no e-mail a sua proposta. E você também pode seguir a gente. O meu Instagram é rica... Ricanos é ótimo. VeganoRica, com dois C. E o da Carol é logo eu, Vegana Pobre. Tudo junto, tá? E é isso. Se você tiver alguma sugestão, manda lá no e-mail. E a gente se vê numa próxima, né, amiga? É. E mandem temas também que ajudam a gente. Porque geralmente a gente baseia os temas na nossa forma de pensar. E é isso que eu quero deixar claro. As coisas que a gente fala aqui é a nossa forma de pensar. E às vezes a sua forma é diferente. E se não for... Se não ofender outra pessoa a forma de pensar, né? Está tudo bem. E a gente quer ouvir você também. A gente quer compreender. Porque às vezes a gente tem uma visão limitada sobre um assunto. E você não tem. Então é uma troca de experiência. É uma troca de aprendizagem. Então eu quero agradecer muito por hoje. E se você não fez a transição, aproveite o 1º de novembro. Que já não é mais 1º de novembro. Eu estou à volta. Mas para iniciar a sua transição. Seguindo a gente nas redes sociais. Que a gente posta bastante dicas. É isso. Beijo, Migo. Beijo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.